No quadro Vida de hoje vamos falar sobre a vasectomia, um assunto que gera um grande tabu entre os homens. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o médico urologista Guilherme Valentim. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. É, realmente é um tabu muito grande, os homens ficam preocupados, não? É, eles ficam. É uma cirurgia que causa algumas dúvidas, né? Sim. Então vamos começar explicando, doutor, o que é vasectomia? Então, vasectomia é um pequeno procedimento, né? Que a gente faz para esterilizar o homem. Então, é um pequeno corte que a gente faz um escroto, uma pequena cirurgia, uma cirurgia rápida. Certo. Claro que são homens que não querem ter mais filhos, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o casal tem que estar muito ciente, né? E está muito decidido em fazer essa cirurgia porque a vasectomia é considerada um procedimento definitivo. O médico costuma conversar com os dois, com o casal? Sim. Com o homem, com a mulher? Sobre esse procedimento, doutor? Sim. É indicado fazer o planejamento familiar, né? Que consiste aí, pelo menos, dois meses. Pelo menos, durante dois meses, o casal pensar para tomar essa decisão que é uma decisão definitiva. Tem que ser considerada como definitiva, apesar de haver a reversão de vasectomia. Certo. E como é que é o procedimento? Dói, não dói? É rápido, não é, doutor? O procedimento... É uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples. O procedimento dura em torno de 30 minutos, né? Então é feito um pequeno corte no escroto, onde são ligados e seccionados os vasos deferentes, os ductos deferentes, né? Que é o ducto que leva o espermatozoide do testículo, né? Até a próstata. E aí, fazendo essa interrupção, é evidente que fica estéreo o homem. A recuperação, como é que é? É dolorosa, não? Ó, lógico que é uma pequena cirurgia, lógico que vai sentir um pouco de dor. Mas, pelo fato de ser uma cirurgia simples, a dor é leve, com medicamento simples a gente contém essa dor, né? E a recuperação aí, de três a sete dias, o homem já consegue voltar para as suas atividades. Depois da cirurgia, chega a ficar internado, doutor, ou não? Não, não. É um procedimento feito em hospital dia, onde o paciente vai, faz a cirurgia e logo depois retorna para a sua casa. Logo após a cirurgia, o homem já está estéreo, doutor? Não. Esse tempo leva de um a três meses, né? Para a gente zerar o espermograma. Então, é muito importante que logo depois da cirurgia, no tempo hábil, né? Faça o espermograma, né? Dentro de três meses, para a gente ver se o espermograma realmente está zerado, para não ter problema. Então, acabou de fazer a cirurgia. Se recuperou, calma lá, toma cuidado. É isso aí. A gente orienta a manter os mesmos métodos contraceptivos, né? Que estavam sendo usados antes da cirurgia, até a gente ter o espermograma zerado. É, o que eu ia perguntar, se a vida sexual do casal muda após a vasectomia? Absolutamente. Não muda em nada, tá? Tanto a potência, quanto a virilidade, vai ficar tudo normal. A única coisa que o esperma não vai ter mais os espermatozoides, né? Então, o paciente vai ficar estéreo. Quem pode fazer a cirurgia, doutor? Por exemplo, alguém que tenha problema, sei lá, eu estou perguntando aqui, tá? De diabetes, pode fazer? Pode, pode. Todo mundo pode fazer essa cirurgia, né? O que é lei, né? Que o paciente tem que ter mais de 25 anos ou tem que ter mais de dois filhos. Então, tem que estar dentro desses critérios, né? Ah, mais de dois filhos tem que ter. Isso. Senão, não consegue fazer. Por lei, é proibido, né? A lei do Brasil, hoje em dia, ela exige que o paciente tenha mais de 25 filhos, desculpa, mais de 25 anos ou... E acima de 25 anos. Acima de 25 anos ou... Acima de 25 anos e dois filhos. Isso. E não, ou. Essa é uma dúvida que gera, né? Ah, é? Então, o paciente, ele tem que ter ou mais de 25 anos... Ah, entendi. Ou mais de dois filhos. Ah, entendi. Bom, o homem fica, após a vasectomia, impotente, que é o que gera tanto tabu? Não, não, não fica, não fica, não. Essa cirurgia não passa nem perto de nada que está relacionado à fisiologia da ereção, então, pode ficar tranquilo quanto a isso, não existe. Quer dizer que se o homem fizer a vasectomia e sentir ali algum problema na ereção, é algum outro tipo de problema, não é o da cirurgia? Sim, sim, com certeza, né? Daí é legal voltar ao neurologista, fazer toda uma avaliação, mas não tem relação e não é uma queixa comum, isso não acontece no nosso dia a dia. É possível ter a reversão da vasectomia? Então, o senhor já disse isso, como é que é feito? É, a gente tem que considerar a vasectomia como definitivo, porque a reversão existe, mas não é para todo mundo, né? Então, a gente pode até fazer a cirurgia de reversão, mas existe uma porcentagem de pacientes que não vão conseguir reverter, né? Então, tem que ser muito bem-vindo. E a cirurgia da reversão, ela é parecida com a da interrupção? Porque, eu digo assim, é questão de simplicidade, etc, né? Não, a cirurgia da reversão é uma cirurgia muito mais complexa, né? Uma cirurgia que é feita até com microscópios, com aparelhagem de microcirurgia, né? Uma cirurgia que já vai durar aí de 3 a 4 horas, uma cirurgia mais detalhista e que existe sim um sucesso, um sucesso muito grande. Qual é a probabilidade, doutor, após a pessoa passar pela vasectomia, a probabilidade de voltar a ter filhos? Então, até 5 anos, né, essa probabilidade é maior que 90%, e com o tempo ela vai diminuindo. Então, por exemplo, o paciente que depois de 15 anos de vasectomia quer fazer a reversão, fica um pouco mais difícil a gente conseguir essa reversão, mas ainda são índices altos. Porque também está relacionado à idade do paciente, né? Ou não? Quanto mais idoso, menos probabilidade, não? Não, necessariamente. O principal fator que a gente tem é o tempo que o paciente está vasectomizado. Entende? Bom, para fechar então, doutor, a cirurgia de vasectomia pode ser feita pelo SUS? Com certeza, com certeza. Tem que se dar início ali dentro, no posto de saúde mesmo, passar com o seu médico do posto, falar para ele essa sua intenção e a partir de lá vai ser guiado, né? Vai ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, etc, para fazer um planejamento familiar. Um planejamento familiar e aí depois é encaminhado pelo SUS. Com certeza. É isso aí. Mas acho que demora um pouco, doutor, porque as outras cirurgias demoram no SUS. Imagina essa então. Que não é considerada de urgência, né? É, então, logicamente que tem as dificuldades do SUS, ainda mais nos dias de hoje, quem sabe como é que está, mas vai bem. Doutor, obrigado pela sua presença. Alguma última informação, alguma última mensagem sobre esse tema à população que está nos assistindo? Eu que agradeço a presença aqui, dizer que realmente é uma cirurgia que você tem que pensar muito bem, se você tem certeza que você quer fazer, né? Tem que ser conversado com o parceiro e procurar aí o médico urologista ou o sistema público que vai encaminhar e dar seguimento. Obrigado pela visita, viu? Boa tarde. E aí, essa foi a participação do médico urologista. Doutor Guilherme Valentim, aqui no quadro Vida de hoje.